Black Sumer é uma série bem curta e nova, tem apenas 8 episódios e veio para provar que é possível fazer mais uma série de zumbi, sem se repetir. Pois, se você se propõe a fazer uma série de zumbis, é melhor que traga algo de diferente. Esse talvez seja o lema dessa série, que empolga do início ao fim com uma trama ágil e envolvente. A série começa alguns meses depois que um apocalipse zumbi invadiu a Terra. Entretanto, tudo ainda é completamente desconhecido. Não se sabe como a transformação acontece, apenas o fato de que quando um ser humano morre, ele quase que instantaneamente vira um zumbi. Bom, não posso dar spoiler, podem ver que é muito mais muito top mesmo, recomendo. Eu notei que você anda fingindo que se masturba, e tava pensando se você não quer falar sobre isso. Em segundo lugar vem Sex Education, esta série é super foda, todo o carisma e a comédia que ela tem é surpreendente. Contém só 8 episódios que são muito legais, ela segue a vida de Otis, um virgindo ensino médio socialmente desajeitado, que vive com sua mãe, que é uma terapeuta sexual. Ele se junta a Merve, que é inteligente e esperta, para montar uma clínica para lidar com os problemas estranhos e maravilhosos de seus colegas estudantes. Assistam essa série e comentem o que acharam. Ainda acho estranho um adolescente ser terapeuta sexual. Chernobyl é uma minissérie de televisão de drama criada por Craig Marlin. A obra dramatiza os eventos em torno do acidente nuclear de 1986. A série possui 5 episódios. Chernobyl conta a verdadeira história de uma das piores catástrofes provocadas pelo homem na história e fala dos bravos homens e mulheres que se sacrificaram para salvar a Europa de um desastre inimaginável. A minissérie foca no escândalo devastador do desastre da usina nuclear que ocorreu na Ucrânia em abril de 1986, revelando como e por que aconteceu e contando as historias chocantes e notáveis dos heróis que lutaram e caíram. Podem assistir com a mente aberta porque ela te pega em casa episódio e te faz querer ver o próximo, pra mim é a segunda melhor série lançada esse ano. Em um mesmo dia de 1989, 43 crianças nasceram inexplicávelmente de mulheres aleatórias, sem ligação entre si, que no dia anterior não apresentavam nenhum sinal de gravidez. Sete foram adotadas por Sir Reginald Jargreaves, um industrial bilionário, que cria a Umbrella Academy e entrena seus filhos para salvar o mundo. Umbrella Academy acompanha os membros de uma família disfuncional de super-heróis enquanto eles trabalham juntos para resolver a misteriosa morte de seu pai e lidam com suas personalidades e habilidades divergentes, tudo isso em dez episódios. Mas nem tudo correu como planejado. A família se desintegrou, e o grupo se separou na adolescência. Agora, os seis sobreviventes, já na casa dos 30 anos, reúnem-se novamente ao saber da morte de seu pai. A ordem acompanha o calouro de faculdade Jack Mortal, que se junta a uma sociedade secreta lendária, The Order, onde ele é encontrado. Ele é empurrado para um mundo de magia, monstros e intrigas. Quando Jack se aprofunda, ele descobre segredos obscuros de família e uma batalha subterrânea entre lobisomens e as artes mágicas das trevas. Esta série é ótima para você ver toda em um dia. São só dez episódios que acabam muito rápido. Vale a pena ver essa série. Se inscrevam no canal, deixem seu like e mandem um vídeo para seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Um beijo e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí